Fala galera do canal, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? Espero que seja tudo bem, graças a Deus! Gente, nada pra fazer, tá muito frio e a gente não pode ficar sem falar das abelhas, né? Então, quando não dá pra fazer manutenção, a gente faz uns vídeos aqui, trazendo conhecimento da forma que a gente explica. Tem gente que tem mais afinidade com o jeito da gente explicar. E hoje, gente, a gente vai falar, vai ter uma dúvida da minha filha, ela perguntando depois, ela vai assistir esse vídeo, né? Ela foi dormir na casa da avó, né? Pra fazer o que ela quer lá, né? Fazer o que, né? Vó! Mas enfim, gente, pra vocês começarem, né? Pra quem tá iniciando na apicultura e tem curiosidade de saber como que se dá, né? O desenvolvimento da colônia, por que que tem rainha, por que que tem operária, por que que tem zangão, como que se dá, né? O aparecimento desses três indivíduos que regem toda uma colônia, né? Então, eu fiz um esboço aqui, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem aqui. Bom, eu fiz esse esboçozinho aqui pra vocês entenderem. Então, a colônia, ela é composta de três indivíduos. Rainha, zangão e operários, né? Rainha só tem uma, no caso das abelhas apis melífera, né? Que são as abelhas que a gente usa pra grande produção de mel. Só tem uma rainha. Zangões, podem ter de zero até 400 zangões dentro da colônia. Dependendo muito da oferta de alimento, pode ter mais ou menos, se tiver grande fluxo de néctar e pólen, pode ficar bastante zangão na colônia, se alimentando e tudo. Agora, nos períodos de escassez, os zangões que ainda não nasceram, eles são eliminados, são jogados fora enquanto eles estão no período de pulpa, dentro dos opérculos. E quando eles são adultos, eles são expulsos da colmeia. Porque na época de escassez, não é época de enxameação, né? Eles vão estar lá comendo a reserva, que é pra alimentar a rainha, as operárias, as larvas e tudo. Então, eles são expulsos nos períodos de escassez. E tem as operárias, né? Que de acordo com o tamanho do enxame, pode variar aí de 30 mil indivíduos, até dependendo, né? Até 80 mil indivíduos. Tem muita gente que defende até um número de 100 mil abelhas, né? Dentro de uma colônia. Mas, como disse, isso não vem ao caso agora. Então, gente, uma rainha, na natureza, né? Tem literatura que diz que ela vive de 4 a 6 anos, né? Isso porque depende muito do volume do lugar que ela está alojada, né? Ela pode durar muito tempo, né? Se ela não se desgastar muito migrando, né? Quando tem a enxameação, a rainha velha que vai procurar outra morada e tudo. Então, isso pode dar um desgaste prematuro nela. Mas, na literatura, diz que é de 4 a 6 anos. Mas, pra gente que usa... Pra grande produção de mel, né? Que a gente faz a estimulação da rainha e tudo. O ideal é que se troque a rainha, no mínimo, a cada 2 anos. Porque tem rainhas excepcionais que chegam a 2 anos. Mas, só que a partir daí, ela começa a declinar. Começa a brocar a postura. Começa a diminuir o ritmo, né? Ela não tem a mesma vigorosidade que antes. Então, o ideal é que se troque todo ano. Mas, isso também não vem ao caso. É assunto para um próximo vídeo. Então, na produção de alta escala, até 2 anos. De 1 a 2 anos, uma rainha pode estar 100%. Zangões, eles podem viver até 80 dias. 80 dias, assim, né? Se eles não cruzarem, né? Se eles não fecundarem a rainha. Porque, no momento da cópula, o órgão genital dele se prende na rainha. E, na hora que há a cópula, ele cai, parte do órgão genital dele fica grudado na rainha. E, parte do intestino dele solta e ele morre. Então, ele pode viver até 80 dias. Dependendo. Aqui, ele pode voar, não achar nenhuma rainha para fecundê-lo. Volta para a colônia, vai para uma outra. E, ele pode viver até 80 dias desse jeito. Operárias, elas podem viver, dependendo das condições, elas podem viver de 40 até 60 dias. Tem literaturas que dizem, principalmente as abelhas europeias, que elas tendem, nas épocas frias e de escassez, elas tendem a hibernar, né? Elas diminuírem a atividade e podem viver mais tempo, né? Então, quanto mais ela trabalha, menos ela vive, né? Porque ela vai sofrendo o estresse e tudo, ela vive menos. Mas, tem literatura que defende 40 a 60 dias. E a operária, gente, é o seguinte. Ela, desde o primeiro dia que ela nasce, ela tem funções de acordo com a idade dela, né? Então, ela nasceu, no primeiro dia que ela nasce, ela já é responsável pela faxina, pela limpeza da colmeia. Então, é ela que vai, assim que ela nasce, o primeiro serviço dela é limpar o lugar de onde ela nasceu. Então, ela vai tirar ali algum resquício que tiver no alvéolo, vai pegar a própolis e passar, porque a própolis, ela é antibactericida, ela é... antibactericida não, é bactericida, é antifúngica, né? É antibiótico, anti-inflamatório. Então, tem muitas propriedades e as abelhas usam pra fazer a desinfecção, né? A esterilização da colmeia pra não deixar da fuma ou doença. Então, ela usa a própolis. Então, o primeiro serviço dela. Então, ela vai ser faxineira do primeiro até o terceiro dia de vida dela. Ela vai cuidar da limpeza, tirar corpos estranhos, larvas de traça, o que tiver de estranho que não for pertencente a colmeia, do primeiro ao terceiro dia é responsabilidade dela. Do quarto dia até o décimo quarto dia, se desenvolvem as glândulas que tem na cabeça dela, que chama glândula hipofaringiana, que é responsável pela produção da geleia real, que vai alimentar a rainha. A rainha, ela se alimenta exclusivamente de geleia real. Ela não come outra coisa a não ser geleia real. E as larvas até três dias de vida. Mas aí a gente já vai chegar lá. Então, a nutriza, ela é responsável pela alimentação da rainha e das larvas, né? Que estão ali na colônia. Do décimo quinto até o vigésimo primeiro dia, ela é responsável pela construção, a calafetação da colmeia. Então, ela, nesse período de quinze dias até vinte e um dias, ela começa a secretar a cera. A cera, gente, ela é secretada. A abelha é espelha do corpo dela. Ela não acha a cera igual ela acha a própolis, né? No mato. A cera é um produto que sai da abelha, né? Então, ela tem que estar muito bem nutrida, muito bem alimentada para ela produzir a cera. E aí ela produz a cera para a construção dos favos. E também ela pega a própolis para tampar todas as quinas, colar os quadros, né? Aquela coisa toda da parte estrutural fica a cargo da engenheira, né? Quando ela está nesse período de ser engenheira. A partir do vigésimo primeiro dia, a abelha, ela vai ser guarda e campeira, né? Então, ela vai começar a fazer os primeiros voos, né? De reconhecimento em volta da caixa. Ela pode detectar algum agressor e partir para cima, né? E também ela vai sair para a natureza para pegar o que as abelhas precisam. Que é pólen, néctar, própolis e água, né? O pólen é a fonte de proteínas, vitaminas e minerais, né? Tudo que a abelha precisa em termos de vitaminas, minerais e proteínas está no pólen, né? É que contém de 20% até 30% de proteínas, né? Então, é riquíssimo em proteínas, minerais e vitaminas, né? O néctar, né? Que é a fonte energética, a fonte calórica, né? E que é o produto que faz produzir o mel, né? O néctar, ele tem em torno de 35, 35 não, ele tem água, né? Então, a abelha vai desidratar o néctar até chegar na faixa de 17 a 20% de umidade, né? Então, se ficar umidade no néctar, ele vai fermentar. Então, a abelha desidrata ele e torna ele em mel, né? Então, o néctar que produz, que é o que produz o mel. A própolis, ela é coletada das resinas das árvores, né? Das plantas. Já viu quando tem uma árvore que onde tem uma rachadura nela, sai um líquidozinho pegajoso, né? Transparente ou às vezes é cor de âmbar. Tem várias cores, né? Mais escuro, mais claro, mais avermelhado. Tem a própolis verde, que no caso é do alecrim do campo, da jurema preta, etc. Então, a própolis, essa substância pegajosa aqui é a seiva das plantas, que é a própolis. E água para fazer o controle de temperatura e umidade e hidratação da colônia como um todo, né? Então, isso aqui já é função das campeiras. Coletar todo esse material para levar para a colônia, para a subsistência e existência de toda a colônia, né gente? Então, é outra coisa que a gente vai pegar, que eu já fiz um desenhozinho aqui. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que que nasce rainha? Por que que nasce zangão? Por que que nasce operária? Pois, gente, no mundo das abelhas é um pouco diferente do que o resto do mundo animal, né? Por exemplo, nós mamíferos, né? Tem o gameta feminino, que é o óvulo, e tem o gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, quando junta esses dois, dá um indivíduo que pode ser macho ou pode ser fêmea, né? Dependendo lá da divisão lá, na hora da divisão das células, pode nascer macho ou fêmea, né? Não, gente, peraí, acho que eu falei uma besteira aqui, né? Porque é o espermatozoide que define quem é macho e quem é fêmea, né? Então, aqui é o espermatozoide que vai definir, né? Quase que eu falo besteira aqui, eu recapitulei aqui. O espermatozoide que vai definir se é macho ou se é fêmea, né? Então, beleza. Nas abelhas é um pouco diferente. Quando a rainha bota o ovo, né? Vamos fazer aqui embaixo aqui. Quando ela bota o ovo, automaticamente já vai nascer um indivíduo macho. Se ele não for fecundado, se não vier um espermatozoide para fecundar esse óvulo que a rainha coloca, né? Então, se a rainha coloca o óvulo e ele não é fecundado, aquele espermatozoide, sempre vai nascer zangão, né? Vai nascer sempre zangão, né? Isso aí são os mistérios de Deus, né? Foi eu que fez assim, então, beleza. Agora, quando esse óvulo é fecundado por um espermatozoide, todo o indivíduo nasce fêmea, que pode ser operária ou pode ser rainha. Vocês conseguiram entender o mistério? Se o óvulo da rainha não for fecundado, nasce zangão. Não, não depende do outro gameta, né? Para nascer zangão, né? Mas para nascer a operária e a rainha depende do espermatozoide. Então, gente, o que acontece? E por que nasce zangão, você entendeu, né? Não é fecundado, sempre vai nascer zangão. Se for fecundado, ou é a operária ou é a rainha que vai diferenciar aqui. Então, o que acontece? A rainha botou o ovo, está aqui, vai passar como o ovo, três dias, setenta e duas horas. Aí o ovo vai ficar em pézinho, ele começa a inclinar, inclinou. No quarto dia, há a eclosão da larva. Então, gente, o que acontece? Nesses três primeiros dias aqui, independente de qualquer coisa, essas larvas aqui, de até setenta e duas horas de eclosão, né? Aqui é setenta e duas horas com o ovo e setenta e duas horas após a eclosão aqui, vai receber só geleia real. E aqui que é o ponto crucial para definir se vai nascer rainha ou se vai nascer operária. O que é que acontece? Se a gente, igual, a gente produz rainhas, se a gente coleta uma larva, faz todo o preparo, da caixa recria, aquela sistemática toda para a produção de rainhas, a gente vai coletar essas larvas, mas sempre buscando pegar a larva mais jovem possível, a menor que a gente puder pegar. Então, que é a larva que está entre doze e vinte e quatro horas. A ideal para fazer enxertia é essa aqui, ó. Essa aqui que é a ideal de fazer enxertia. É um pouco mais difícil de ser pegada na agulha? É, mas é a ideal. Dá para fazer com larva de dois e três dias? Dá para fazer, mas não saem rainhas tão boas. Já tem estudo científico sobre isso. As melhores rainhas, maiores, mais vigorosas, com maior capacidade de postura, espermateca maior e tudo, são larvas pegadas do primeiro dia de vida dela. Mas beleza. Com três dias de vida, independente de ser rainha ou operária, vai receber geleia real. Quando a gente vai fazer enxertia, a gente pega nessa faixa. Quando chega aqui, que aqui é o quarto dia, né? Aqui é o ciclo, né? Aqui é o ciclo e aqui é dias como lava. Então, chegou aqui nesse quarto dia aqui, ela começa a receber pólen mais mel. Então, a partir daqui, ela não pode mais virar rainha. Ou vira uma rainha muito, muito fraca, né? Mas geralmente nem presta. Não dá, não. Então, a partir do quarto dia, ela vai receber pólen mais mel, vai se alimentar. E no nono dia do ciclo, ela vai opercular, virar pulpa, pré-pulpa e até nascer. Então, no nono dia, ela opercula. Então, é isso aqui, ó. É nesse dia aqui que define quem vai nascer operária e quem vai nascer rainha. E o detalhe da rainha, gente? Vocês lembram que eu falei que a vida toda ela recebe geleia real? Então, no primeiro dia, quando a gente pega essa larva aqui e coloca ela na cúpula e prepara a caixa recria, ela vai receber geleia real ali para seu desenvolvimento. Na hora que a rainha nascer, ela vai continuar recebendo geleia real a vida toda. Porque é um alimento muito, muito completo, né? Para a rainha manter todo o seu pique. Então, aqui está tentando explicar da maneira mais sucinta, né? Da maneira mais simplificada possível, para vocês entenderem como que funciona essa questão dos indivíduos da colmeia. E aí, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa seu like aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dá o joinha, compartilha aí. Para quem não sabia, né? É interessante como que funciona toda a sistemática, né? E a abelha é o seguinte, gente. Todo dia a gente tem uma coisa para aprender com orelhas. Beleza? Forte abraço!